Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente está no centro de Alanya Pessoal Agora a gente veio dar uma volta aqui por Alanya O centro aqui é bem bonitinho É bem animado, tem muita gente Tem muitas lojas Lá em cima tem um forte O forte de Alanya Alanya parece ser outro país Alanya não parece ser Turquia não O que é isso, gente? Olha a mulher gritando Igual doida aqui Gente, esse daqui são os barcos Os navios de turismo que eu falei pra vocês Que eles saem passeando pelo Pelo mar daqui, olha só É bem interessante, olha Esse aqui é o do pirata Esse aqui é do pirata do caribe Esse aqui é do pirata do caribe Esse aqui, gente, não é o pirata do caribe É o pirata de Alanya Pirata de Alanya Muito lindo, olha aí Gostei, de verdade Mas tá vendo só como é perigoso, gente, pro Davi Dança Gente, esse aqui é o forte que eu falei pra vocês Olha só Oi, pessoal Já estamos no outro dia aqui A gente não tá gravando muito vlog pra vocês, né, pessoal? É porque a gente tá mais curtindo aqui, sabe? Davi brinca na piscina Depois da piscina Depois do almoço A gente vem pra praia A gente fica na praia, né, Davi Davi já dormiu Acabou de acordar, né, meu filho? E a gente, como vocês estão vendo A gente tá tudo queimadinho Parece que acabou de sair do forno Né, filho? Eu não tô ficando no sol Eu não deito no sol Mas mesmo assim eu tô morena E eu tô sempre de óculos E onde fica o óculos Tá tudo branco, gente Tô parecendo o Kiko Dá pra vocês verem aí? Vocês lembram um episódio Que o Kiko do Chaves foi pra Cancun então Que ele colocou um óculos Eu tô igual o Kiko, gente Aqui tá tudo branco, ó Aqui Eu não consigo ficar sem óculos Não dá pra ver muito forte o sol, gente, aqui Pois é, hoje é o nosso último dia aqui São as nossas últimas horas E a gente vai ficar aqui até amanhã Até meio-dia Depois a gente tem que ir embora pra casa Eu tô com muita saudade de casa já, gente, sabe? Eu fico assim longe de casa Mas eu fico com saudade Mas quando eu chegar em casa Eu tenho certeza que eu vou sentir saudade da praia também Eu tava falando pro Serkan A gente tem que comprar uma casa onde tem praia Que aí eu não vou ficar com saudade nem da praia nem de casa E aí, gente, essa semana a bebezinha deu uma esticada Deu uma esticada É uma esticada que eu tô com esse maiô aqui Não me serve, não Antes de vir pra cá Eu experimentei pra ver se tava servindo em mim Sim, ainda tava servindo ou não em mim Eu experimentei aquele preto Aquele preto não me serviu mais Eu sei que servia Agora não serve mais, não Assim, olha, gente Acho que tá aqui por cima Eu tô usando um short, tá vendo só? Porque isso aqui, se eu colocar pra baixo Parece que vai explodir, ó Fica apertando demais a barriga Agora cresceu demais Essa menina deu uma espichada assim que Marcha lá Hoje eu tô com 21 semanas Essa semana eu completei 21 semanas Falta pouco Falta pouco pra ela chegar Falta só 4 meses, mais ou menos E aí, como vocês sabem, o Teoman já chegou Teoman fofinho, parabéns Dani Parabéns Toga pra vocês Eu achei o Teoman muito a cara da Dani É a cara da Dani Quando eu vi a foto dele Eu falei, meu Deus do céu É a cara da Dani E o Davi ficou fazendo carinho na foto do Teoman Você gostou do Teoman, né Davi? Você gostou do bebê, né filho? É Pessoal, ontem à noite a gente foi lá na rua dos bares aqui de Alânia O que foi, filha? O que foi, filha? Tá doendo a barriga de novo? O que foi, meu amor? Você tem um bebê? Ah, eu tô sentindo o bebê do Davi Gente, o Davi tem um bebê na barriga também, igual a mamãe Gente, ontem a gente foi dar uma volta lá na rua dos bares aqui de Alânia Aí a gente fez uma live pra vocês Eu falei, não, eu preciso mostrar pro pessoal agora Eu não posso gravar Eu tenho que mostrar, tenho que mostrar agora ao vivo e a cores pra vocês E aí quem me acompanhou viu, né? O pessoal, como é louca a noite aqui de Alânia As mulheres todas subindo na mesa dos bares, dançando Quem viu, viu A gente tentou publicar esse vídeo assim que a gente terminou de fazer essa live Mas a gente não conseguiu Porque... Vocês lembram que teve aquela parte da música do Tchê-rê-tchê-tchê? Pois então, essa música a gente não... Por causa dessa música a gente não pôde compartilhar o vídeo A gente não queria monetizar esse vídeo A gente falou, tá bom, vamos não monetizar o vídeo Mas mesmo assim, o Gustavo Lima não deixa ninguém usar essa música dele Ou se o vídeo tá monetizado ou não Não importa, ele não quer ninguém usando a música dele em lugar nenhum Aí por isso a gente não conseguiu compartilhar o vídeo pra vocês Aí a gente falou, tá bom, então hoje a noite a gente vai de novo lá e mostra pra vocês Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse lugar lá Porque esse sim é o lado oculto da Turquia, o lado que ninguém fala da Turquia Esse é o lado que ninguém conhece da Turquia, entende? Então a gente vai lá de novo mostrar pra vocês hoje a noite Mas esse vídeo dos bares em Alânia vai ser um vídeo separado desse vídeo de hoje Vai ser um vídeo a parte Só pra vocês verem, a gente vai levar vocês pra conhecer a noite lá E quem viu, a gente viu as mulheres rebolando a bunda Tinha uma boate lá, sabe? Bem em cima assim, na parede da boate Tem uma parte aberta E dá pra ver mulher mexendo a bunda e tudo Você quer ficar doidinho Aí tinha uma Turca brigando com o marido dela já Porque ele queria ir lá e ela não queria Ela foi embora na frente deles, foram brigando Ai gente Ele tava falando, você vai sentar lá? Você tá querendo olhar pra mulheres? Alguma coisa assim Ele tava com muita raiva Tava com muita raiva A gente mostrou ele só ao vivo pra vocês Quem viu a gente Quem tava assistindo a live Viu a parte da mulher brigando com o marido dela Então muito engraçado Hoje a noite a gente vai lá de novo Mas esse vídeo vai ser o outro vídeo Talvez vai ser o vídeo depois desse vídeo aqui Amigos, eu tô aqui esperando faz tempo Mais ou menos uma hora E tentando pegar coragem Porque lá tem esquelet Vocês estão vendo? Eu quero mostrar pra vocês Algum está pulando para o mar O Augusto está descendo por a escada Eu vou pegar agora o GoPro Eu vou lá e tentar pular Bora ver o que vai acontecer Tomara que vocês vai gostar Como eu pula Eu vou gritar bebendo, tá bom? Lá acho que você vai escutar Você vai me escutar Agora eu quero tchau pra minha família Eu amo vocês muito Eu amo vocês muito O que é isso? É bem divertido Isso vai ser falta, tá? Tchau, eu amo vocês muito Até a próxima vida Olha, bem credo Tá bom, brincadeira Tchau Amigos, esse cara agora Eu falei que eu vou colocar você no YouTube Ele falou que agora está muito animado Para fazer vídeo show para nós Agora ele vai pular esse cima da linha Vem Uhuuu Tchau Hahahaha Esse é o show de vídeo Hólo sejam migui Se inscreva. 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 no canal se você não é inscrito um beijão no coração de cada um de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente tchau, tchau, lá vai o cercanho e o Davi tchau Tchau Tchau